A gente tem no samba, em todas as suas formas, uma maneira de reunir a rapaziada. Samba enredo é um motivo muito forte, né? Pra unir todo mundo. Chegamos a fazer um samba enredo uma vez, que era um samba que dizia assim... Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeu, a quem a história não esqueceu. Conhecido como um navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas. Jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascadas, jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas. Inundando o coração do pessoal do corão. Que há exemplo do feiticeu, gritado então. Glória aos piratas, as batas, as sereias. Glória ao farofa, a cachaça, as baleias. Glória a todas as lutas e glórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve-me, 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 o navegante negro, que tem um monumento, as pedras pisadas do caixa. Mas e só? Essas coisas, né, Dudu, do carnaval... No carnaval daquela época, né, do Rio de Janeiro, exportava, assim, o carnaval, o Brasil inteiro, né. O carnaval das escolas e samba. O carnaval que vinha daqueles programas de rádio, né, que começava já do meio do ano pra frente, já... Detonava aquelas músicas de carnaval, né. Então, o carnaval era uma coisa que começava a esquentar logo a partir de agosto, já começava... A concentração do carnaval. E isso vinha, bloco de arranco, vinha... Samba. E rancho também, né. A gente chegou a fazer um rancho também. Tudo com aldia. Era assim... Eu, te다, eu quero... Eu te sei, eu te sei, mas eu... Tomam umas biritas plantando a tristeza sonham Com bife a cavalo, batata freita e a sobremesa É goiabada casca com muito queijo Depois café, cigarrinho, beijo de uma bolada Chamada, leio, nono, onda, grima O rádio de pilha, o fogão, o jacaré, a marmite, o domingo Onde tantos iguais se reúnem contando mentiras pra poder suportar São pais de santo, paus de arara, são passistas São flagelados, são pingentes, balcãoistas Palhaços marcianos, canibás, lírios pirados Dançando dormindo de olhos abertos a sombra da alegoria Dos faraós embalsamados Arranjo do Radamés 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 Arranjo do Radamés